Uma coisa Meu, o bicho ta era agonhado Pessoal, pega aí, só pega a fama Os caras jogam aí pra esses caras, vamos fazer alguma coisa pra entender Pega as rodas, velho Ligado, vai lá Só um milho do grande, eu acho Vai ser pra lá, não tem um milho né Vai ser pra lá, não tem um milho né Vai ser pra lá, não tem um milho né Vai ser pra lá, não tem um milho né Eu só passei numa bicha dessa, pai Quando eu estudava no Belmiro, olha Quando eu vou lá, eu acredito Depois de velho, mais velho, nunca passei de nada Vamos lá, vamos lá, velho